Vem, vem Vinte e cinco de dezembro Uma estrela apareceu Anunciando para o mundo Que o menino deu nascer Vinte e cinco de dezembro Uma estrela apareceu Anunciando para o mundo Que o menino deu nascer Vai Em uma estrela estrevaria de amor muito profundo Os três reis anunciou O menino rei do mundo vai lá Vinte e cinco de dezembro Jesus Cristo foi criado na cidade de Nazaré Morreu, foi crucificado, dando é sempre muita fé Jesus Cristo foi criado na cidade de Nazaré Morreu, foi crucificado, dando é sempre muita fé Morreu, foi crucificado, dando é sempre a missão Eu sou o enfermo, eu sou o enfermo, eu sou o enfermo Tchau, tchau.